Trocámos muito mais que um olhar Tanto que achei que podia dar Aos segredos que dizias guardar E por momentos acreditei Que isto não era um sonho que pintei Mais um dos tantos que criei Sei que pode dar Só tens de tentar Dá-me a mão e Deixa-te levar por ti Deixa-me dar-te um abraço Sei que pode resultar Deixa-me mostrar quem sou Deixa-te levar por ti